Qual foi a de ontem com aquela mulher lá? Não viu não, mano? Ela me beijou, me arrastou pra casa dela Me chamou a malucinha Cheguei lá, ela começou a beijar no pescoço Rasguei a roupa dela todinha Que isso, serola? Serola nada, me chama de ACM Fica fofo de trafica Onde ela sempre fica Piranha aventureira Que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado Preferência que seja de quase Hoje eu te como armados de minhota Sou soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quase Hoje eu te como armados de minhota Pro seu soldado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quase Hoje eu te como armados de minhota Pro seu soldado Puxa a cama amada Me deixar desnostiar Deixar de concentrada Enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado Preferência que seja de quase Hoje eu te como armados de minhota Só pelos excesso ela sabe Sente cheiro de longe Conteúde com privacidade ela Grave ela me mamando Desce toda pra baixo Quem me usa nato Pega a pinçalada de roupa Mas quer te ver pelada Senta e não para, fica vai Senta e não para, fica vai Mas esse é o Muriel Henrique Caralho só lança as bravas Caralho só lança as bravas Gosta que pega bolado Preferência que seja de quase Mas esse é o Muriel Henrique Caralho só lança as bravas Caralho só lança as bravas Gosta que pega bolado Preferência que seja de quase Hoje eu te como armado Gosta que pega bolado Preferência que seja de quase Hoje eu te como armado Geminho que precisa soldado Caralho só lança as bravas Gosta que pega bolado Preferência que seja de quase Hoje eu te como armado Geminho que precisa soldado E pelo excesso ela sabe Sente cheiro de longe Conteúde com privacidade ela Grave ela me mamando Desce toda pra baixo Quem me usa nato E agora que só anda de roupa Mas quer te ver pelada Mas esse é o Muriel Henrique, caralho, só lança as bravas Mas esse é o Muriel Henrique, caralho, só lança as bravas Mas tem que pegar bolado, preferência que seja de quase Mas esse é o Muriel Henrique, caralho, só lança as bravas Caralho, só lança as bravas Caralho, só lança as bravas Caralho, só lança as bravas